Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. Hoje a gente começa com, digamos assim, um delírio nosso. Ou melhor, os delírios do pessoal do curso de Biomedicina. Calma, eles não estão ficando loucos nem nada disso. É porque os alunos desse curso se juntaram para criar o podcast Delírios Biomédicos. O Delírios é um projeto que surgiu em 2019 entre colegas da Biomedicina da UFPR que perceberam que suas conversas e discussões sobre assuntos científicos poderiam virar uma boa fonte de informação. Hoje o podcast virou um projeto de extensão coordenado pelo professor de Fisiologia Bruno Martignac. Já tem quatro episódios disponíveis no Spotify e no YouTube. Por lá eles já falaram sobre sonhos lúcidos, vacinas e outros tópicos que foram sugeridos pelos próprios ouvintes por meio de formulários. Quer participar também? Então veja no link que deixamos aqui na descrição como enviar a sua sugestão de pauta e fica de olho nesse Delírios para ver se em alguma hora dessas eles não falam do seu também. E você sabe aquela época do ano em que alguns tocadores de música divulgam as suas mais ouvidas? Todo mundo fica compartilhando nas redes e o pessoal se diverte vendo os gostos musicais dos outros. Mas olha que tem gente que leva isso bem a sério. Tem uma pesquisa muito bacana rolando aqui na universidade para descobrir a relação de fãs com a música. O projeto, lançado pelos cursos de comunicação da universidade, vai estudar os gostos, preferências musicais e os hábitos de consumo de música, além de entender quais são as tendências para o financiamento desse setor cultural. O questionário leva em média quatro minutos para responder. Se você está disposto a compartilhar um pouquinho só do que tem naquela sua playlist das mais ouvidas, nós deixamos o link da pesquisa aqui embaixo na descrição. E uns projetos tão legais assim só podiam vir de uma das melhores universidades do mundo, né? E não sou eu quem está falando isso. É o Ranking do Centro para Universidades do Mundo, uma consultoria dos Emirados Árabes que colocou a UFPR bem pertinho do topo com uma pontuação maior que 97% das outras instituições avaliadas. Nessa edição do ranking, foram analisadas quase 20 mil universidades. E a nossa se destacou principalmente no quesito de pesquisa acadêmica. Outros pontos avaliados pelo ranking foram a qualidade da educação, empregabilidade de ex-alunos, qualidade do corpo decente e distinções acadêmicas. Em comparação à avaliação anterior, a UFPR subiu 13 posições. No Paraná, ela foi considerada a universidade número um e a sexta melhor do país. Uma notícia que deixa todo mundo por aqui cheio de orgulho de fazer parte dessa história. E a nossa dica de hoje vai para um evento que a gente já divulgou por aqui alguns boletins. E hoje a gente te convida para ver o resultado. O Agro Hackathon aconteceu no início de abril e contou com a participação de mais de mil alunos que se juntaram numa maratona de três dias para conhecer os problemas de riscos rurais enfrentados por agricultores, diretamente da fonte, para depois pensarem em soluções inovadoras para esses problemas. O evento contou com a participação de alunos de ensino médio e superior. Eram competidores de primeira viagem e também gente que voltou pela segunda vez para tentar emplacar outras ideias nessa edição. E eles não estavam sozinhos nessa. Durante os dias de maratona, os alunos também tiveram o auxílio de mentores, que são profissionais da área que estavam lá para tirar as dúvidas dos competidores e ajudar no desenvolvimento dessas ideias. Bem legal, né? Então confere lá no nosso canal do YouTube e quem sabe no ano que vem a ideia vencedora não é a sua. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora e em qualquer lugar nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Essa edição do Boletim UFPR também marca a minha despedida da UFPR TV. Foi um prazer imenso poder dividir um pouco das notícias da nossa universidade com vocês, mas eu vou ficando por aqui. Até mais e, como sempre, uma boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.